Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Galera, bora galera. Tá na hora da velocidade. Velocidade. Camuflagemzinha aqui de... Tela azul. Deu tela azul. Como é que é o nome dessa fruta, mano? Melancia. Isso, camuflagemzinha de melancia, pô. Cadê os malucos que tinha ali? Morreu todo mundo. Tem um cara carregando uma espada ali. Então eu tô com um pouco de medo, sabe? Mas assim, não tem problema. Porque a gente vai levar uma galerinha aqui ainda. Mas eu vou pular pela janela. E vou deitar... Nossa senhora. Galera, vocês estão... Galera. Galera, que violência é essa, galera? Galera. Para com isso, galera. O cara passou escondido ali. Passou ligeiro, hein? Nossa, eu não acredito. Eu não acredito, mano. Eu perdi. Perdi o streakzinho que eu tava, pô. Seis killsinhas, mas... Tava da horinha, pô. Fala, champs. Fala, champs. Mais alguém aqui? Não? Do lado de cá? É, vai tá do lado de cá, né? Né, zavadinho? Né, zavadinho? Cadê os zavadinhos aqui? Opa. Opa. Então quer dizer que você é o ligeirinho. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Nossa, o cara tinha uma espada, velho. Ô. Sacanagem, velho. Que que é isso? Não apela não, cara. Ah, não. Não estuda, não. Não, 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 não. Deu certo, não. Pelo menos eu já sei que tem gente ali. Esse rush aqui sempre é perigoso por causa disso, velho. Bum. Vem, 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 vem. Na velocidade. Na velocidade. Bora na velocidade. Bora na velocidade. Na velocidade. Tem um cara campeonando lá atrás mesmo? Sério isso? Interrompemos a transmissão atual para um aviso. O famoso curso The Sniper do Corvo está com inscrições abertas. Se você deseja se tornar um deus da Sniper, clique no primeiro link na descrição. É sério isso? É sério isso? É sério isso? Oh, 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 galera, quantas stuns você tem, velho? Tomei cinco stuns de uma vez? Caramba, sacanagem, velho. Isso aí. Isso aí, cara. Tá jogando bem, pô. Tá jogando o que sabe. Agora eu vou jogar o que eu sei, beleza? Pode ser? Vamos combinar assim? Ó. Então, vamos. Não deu muito certo para você, não. Foi mal, cara, mas eu estou meio que querendo garantir a kill, né? Então eu tive que trocar para a secundária. Apesar disso ser muito vacilo. Eu quero um clip. Eu quero um clip. Vou pegar um clip. Vou clipar. Eu vou clipar. Calma aí que eu vou clipar. Segura. Segura. Ó, o cara vai estar lá de novo, porque ele é muito criativo nos spots, né? Criatividade a mil aqui. Nossa, que susto, mate. Susto, mate, do céu. Tem o cara aqui em cima, velho. Ah, não. O cara tá camperando. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, cara. Agora vai. É agora, eu tô sentindo. Tô sentindo que é agora. Nossa senhora. Galera. Galera. Galera, para de me stunar, por favor. Já tá bom. Eu tô com quatro balinhas aqui. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Nossa senhora. Corre, galera, que o cara é psicopata. Corre, galera, que o cara é doido. Meu Deus, ele vai estar lá em cima ainda. Tô fora desse cara. Olha lá ele ali. Nossa, esse cara é muito doido, velho. Que que é isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Alguém vai lá e mata o cara, velho. Não tem ninguém arriscando matar o cara, velho. Meu Deus, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vou sair daqui não. Opa. Bom, peguei um clipezinho ali, mais ou menos, né? Acho que deu pro gasto. Foi lá essas coisas, não. Mas, esse negócio aqui não tá muito favorável, não, velho. Essa salinha. Os caras tão na camperagem muito marota. Mate, não morrem, não. Por favor. Nossa, tem um cara aqui. Ah, não. Estuna nós não, cara. Tem um outro bem aqui, ó. Nossa. Meu amigo, se eu acerto esse noscope em você, ia ser uma maravilha, hein? 29 barra 11. Dava pra ter pego mais kills aqui, hein? Dava pra ter destruído os caras de leve. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Ixi, errei. Ixi. Ixi, errei de novo. Ixi, agora acertei. Vai cair em mim, quer ver? Quer bossar quanto? Não caiu em mim, velho. Que cagada. Agora vai. Nossa, acabou na hora. 32 barronsas. Vamos ver meu clipinho. Vamos ver meu clipinho. Se valeu a pena ou não. Levamos um. Levamos dois. Levamos três. Levamos quatro. Quatro de feedzinho, né? É, marromeno, né? Foi marromeno. Mano, os caras é psicopata, velho. Já botaram logo nesse mapa. Olha isso. Aqui a velocidade vai ser louca, hein? Ixi. Ixi. Ou não. Ou não. Foi mal. Vai ter mais gente ali. Vai spawnar daqui. Como é que é? Spawnar dali. Como é que é? Tem um bobão, um bobão aqui. Parado. Realmente. Ninguém tá ativendo não, cara. Tá tranquilo, pô. Pode jogar normal. Pode jogar de boas. Nossa, é sério que eu errei isso aqui, velho? Fiquei preso na parede ainda. Calma, calma, galera. Calma. Tô aquecendo ainda. Vai dar tudo certo. Vocês vão ver que vai dar tudo certo. Nossa senhora. Só nos hit, hein? Só nos hit, hein? Só nos hit make. Ih, vai cair aqui. É esse cara aqui, ó. Nossa, não vai... Nossa, o cara... Gente do céu. O cara matou o time inteiro. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, velho? O cara matou o time inteiro, velho. Errei, mas não tem problema. Ah, ia dar uma camperada, né, zavado? Quero garantir o streak. Vai ver. Nossa, minha mira tá ruim. Meu Deus do céu. Mano, agora se já morreu, você não precisa... Não precisa camperar mais, não, hein? Acabou já o motivo. Só vamos. Bum. Tem mais gente aqui. Bum. Beleza. Não voltou minhas balas, hein? Vou ter que carregar. Ô, meu Deus. Vem, não tem ninguém pra casa. Vim um cara aqui, eu tô ferrado. Seis balas, tá bom. Dancei. Dancei, 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 dancei. Cara, esse zap é muito bom de jogar, velho. Na moral. Nossa, dá gosto jogar com esse trem. Dá um gosto, assim, ó. Delicioso, cara. Olha isso. É muito forte, velho. É muito boa. Ó, virou o spawn pra cá. Pode vir. Obrigado. No, roubaram minha kill. No, roubaram minha kill. Não acredito. Não acredito que vocês fizeram isso. Meu Deus do céu. Ô, 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 ô. Oi? 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 Quer morrer, não? Quer morrer, não? Por favor. Por favor, cara. Nossa senhora. Olha o clipe que eu perdi, velho. Meu Deus do céu. Dava pra ter levado uma galera ali. Spawnou os caras nas minhas costas. Credo, velho. Credo, credo. Eu queria pegar umas 40 kills, mas tá foda, viu? Esse mapinha aqui tá... Tá hard. Não devia ter trocado, ó. Eu tô com essa mania de trocar pra secundária. Isso aqui não é... Não é saudável. Viu? Não façam isso. Errei bastante. Errei de novo. É isso. Bota a torreta aí que ninguém vai ver, pô. Nossa, esse cara... Mano. Mano. Mano, eu não vou perder pra vocês, não. Sinto muito. Sinto muito. Eu não vou dar esse gostinho pra vocês, não. Oh, oh, oh. Calma aí, calma aí. Deixa eu spawnar. Deixa eu spawnar, por favor. Por favor, deixa eu spawnar, por favor. Não, 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 não. É. Não foi dessa vez. Gente, essa sniper é muito boa, velho. Nossa, eu vou tentar trazer mais coisa aqui com ela. Tentar trazer uns clipes sinistrão. Ela é muito rápida. Olha isso, cara. Ela é insana. Gente, é isso aí. Se vocês querem mais vídeos de WW2, comenta pra mim que eu trago, viu? E é nóis. Valeu, falou e fui. Tentar trazer uns clipes sinistrão.